É precioso para mim, Senhor És grandioso, ó meu Deus Sua vontade é sem fim Oh, sim, és tudo para mim Ainda que os montes se levantem Que se transportem para o mar Creio em Ti, ó meu Senhor E sei, jamais falharás Vamos juntos agora, vai Sei de breve voltarás Como nascer do sol Para tudo renovar Pensei minha vida assim Sentido terá Sentido terá Sentido terá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Sei de breve, vem comigo Sei que em breve voltarás Como nascer do sol Para tudo renovar Pensei que a vida assim sentido terá Sentido terá Sentido terá É história, gente!